Petrúquio quer vender os brincos de Catarina pra ajudar nas despesas da fazenda. Você prefere guardar a joia com você ou aceita ajudar a gente uma vez na sua vida? Vamos fazer um negócio. Você fica com a joia. Faz empagamento? Lava o meu quarto. Hoje, depois do Jornal Hoje, o Cravo e a Rosa. Tchau.